Bem-vindo, bem-vindo à Escola de Maria. Maria, melhor, a mais perfeita discípula da palavra. Hoje vamos meditar, e o dia mesmo hoje, da visitação de Maria. Maria sai de casa. Marque bem isso. Sai, sair, sair, sair. Para quê? Para visitar. E vai às pressas. Olha que coisa linda, quanta disponibilidade. Saindo de casa, indo visitar Isabel, ela leva Jesus. Ela faz a primeira procissão de Corpus Christi. E a gente, quando vai visitar, quando vai se aproximar de alguém, vamos levar Jesus. E ela vai servir, vai ser doméstica, lavar a casa, lavar as fraldas, cozinhar para Isabel e sua família com alegria. E a voz de Maria, quando chegou na casa de Isabel, nessa visitação, a voz fez a criança saltar de alegria no ventre da mãe. A voz de Maria. Porque a voz de Maria, eu já disse, é a voz da palavra de Deus. Não é uma voz qualquer, não é uma palavra qualquer. Maria, quando fala, as pessoas percebem como ela tem Deus dentro de si e como nos seus lábios é ao mel, a doçura, a delícia da palavra. E claro, nessa visitação, e se você visitar hospitais, prisões, mas a casa do vizinho, ou qualquer visita, vai dar seu Espírito Santo. A tua visita vai falar, a tua visita vai fazer bem, a tua visita vai ser um santo remédio. E claro, nessa visitação, então Isabel, cheia do Espírito Santo, alegríssima pela visitação, cause também essa alegria da sua visitação. Isabel, então, dá esse elogio para Maria. Feliz, bem-aventurada, és tu, Maria, porque acreditaste? E claro, então Isabel vai rezando ali a primeira parte da Ave Maria, e Maria reza o Magnífico, tudo fruto da visitação, gente. Os crentes, os mórmons, crescem porque visitam. Nós católicos diminuímos porque a gente não sai de casa. Parabéns para aqueles movimentos que fazem visitação. Mas nós, o povão, viemos ao santuário para depois fazer visitação às casas, porque Nossa Senhora está no santuário do coração das pessoas. Será a igreja em saída, Nossa Senhora da estrada, Nossa Senhora da visitação, Nossa Senhora do caminho, Nossa Senhora missionária, isso é a festa da visitação. Você não sabe o que acontece? Nós fazemos aí um teatrinho na igreja nesse dia, e achamos que foi muito bonito, e não assumimos nenhuma vírgula para a graça, a bênção da visitação, a beleza da nossa presença. E repito, Jesus saía e visitava, Nossa Senhora saiu e visitava, Nosso Santo Frei Galvão vivia visitando a pé. Paulo apóstolo para visitas às igrejas da Turquia, da Ásia Menor, da Grécia, visitação de evangelização, com tanto sacrifício, mas olha os frutos dessa visitação missionária. E não esqueça, o Espírito Santo vem sempre nos visitar, Deus também nos visitar. E quando vem visitantes, não feche a porta, não diga que você não está, diga sim, hóspede vem, Cristo vem. E quando bate a sua porta um pobre, lembre-se que Jesus Cristo está nele. É isso que nos ensina Nossa Senhora da visitação. Não é uma revolução? Vamos pedir esta graça, Nossa Senhora Aparecida, que nos visitaste aqui através da tua imagem. Rogai por nós.